Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar nesse vídeo para vocês sobre os desafios que eu enfrentei na vida e por que eu nunca desisti. Acredito que desde sempre eu tive algumas características empreendedoras. Eu me lembro de um fato na infância bem engraçado que eu e meus irmãos menores pegávamos todos os gibis, as revistas em quadrinhos usadas que tínhamos em casa, na casa dos amigos, dos parentes, e montávamos aí uma banca para vender gibis na garagem de casa. E eu pegava, obviamente, eu era o mais velho, pegava os irmãos pequenos e botava eles para atacarem as pessoas na rua. Quem que resiste a uma carinha de anjo para vender alguma coisa? E assim a gente fazia o nosso dinheirinho para gastar no fliperama. Quem não sabe o que é fliperama eram aquelas casas de primeiros jogos eletrônicos que existiam lá na década de 80, início da década de 80. Eu mal sabia que os desafios ao longo da minha vida tinham a ver com essas características empreendedoras e que isso ia fazer diferença para mim ao longo da minha vida. Isso vai formando a nossa história de vida. São pequenos desafios a todo dia e que nós vamos, então, enfrentando eles. E quanto maior a nossa capacidade de empreender, ou seja, qual é a nossa maior capacidade de colocar valor nas coisas que aparecem no nosso dia a dia, é que fazem com que a gente vença esses desafios de uma maneira mais fácil e não só os vença, mas também crie valor e que vão fazendo com que a gente deixe a nossa marca no mundo, nas pessoas. Independente da sua área de atuação, hoje eu quero deixar aqui duas dessas características empreendedoras. Uma delas é a capacidade de adaptação. Todos nós temos que ter essa capacidade de adaptação. Eu posso lembrar da minha história um pouco para vocês que eu tenho asma desde criança. E, às vezes, isso pode ser, para algumas pessoas, um empecilho para fazer várias coisas, uma doença. Para algumas pessoas, a asma é um empecilho para fazer esportes. Pelo contrário, a asma foi o que me levou para o esporte. E isso trouxe uma série de valores para a minha vida que não teria tido contato se não fosse a asma. E a asma, para mim, sempre foi uma superação, porque eu sempre tive que treinar mais que os outros para poder me dar bem no esporte. E isso faz com que as pessoas que tenham asma tenham uma maior capacidade de chegar mais no pódio. Existem trabalhos científicos que mostram que indivíduos asmáticos são os que mais conquistam medalhas do que os não asmáticos. Por quê? Uma das explicações é que eles têm que se superarem antes do adversário, antes da prova. Eles têm que se superar sempre a si mesmo para poderem atingir o sucesso como desportistas. A segunda característica empreendedora que eu queria salientar hoje para vocês é uma coisa muito importante. Nunca há culpados. Toda vez que a gente se vitimiza e acha que alguém é culpado por algo de ruim que acontece na nossa vida, por algum insucesso que a gente tenha, seja no trabalho ou na nossa vida pessoal, a gente está perdendo uma oportunidade de crescer. Então a gente não tem que procurar no meio externo quem é o culpado, por que isso acontece. A gente tem que procurar na gente mesmo, no nosso interior, o que me impediu para que eu obtivesse sucesso. Toda vez que eu acredito que o problema está em mim, eu vou resolver esse problema e eu vou crescer. Quando eu ponho a culpa nos outros, quando eu ponho a culpa no mundo externo, eu deixo de crescer porque eu estou colocando a culpa em alguém e eu não vou procurar os meus defeitos que me levaram àquele insucesso. Então não se vitimize. Toda vez que alguém se vitimiza, perde a oportunidade de crescer. Põe a culpa em si mesmo, busque o seu defeito e com isso a gente vai estar conseguindo crescer, conseguindo ter mais sucesso no que a gente faz. Os problemas surgem, as coisas acontecem, mas você é o responsável pelo que acontece com a sua vida. Tome mão da sua vida, vá em frente, enfrente os problemas, não dê passos para trás, só para frente. E extremamente importante, como diz Carlos Wieser, os acontecimentos na vida do empreendedor acontecem. É ele que vai fazer o equilíbrio entre a emoção e a razão e isso é o que determina o nosso sucesso. Eu nunca desisti e sempre transformei os desafios da minha vida em um impulso para frente, porque eu acredito que eu quero deixar uma marca no mundo, eu quero marcar a minha existência na vida das pessoas. Todos nós temos histórias para contar. Transforme a sua história em uma história que você gostaria de contar para as outras pessoas. Meu nome é Carlos Eurico, médico, palestrante, judoca e empreendedor.